Bom dia, amigos. Há mais ou menos três anos, nós, Madia Mundo Marketing, decidimos que, além dos serviços de consultoria, a gente passaria a prestar também, de forma permanente, para todos os nossos clientes, os serviços de mentoria. Mentoria em business, mentoria em negócios. E daí nasceu uma plataforma que, e exclusivamente nossos clientes têm acesso, e batizada de Perennels. Uma das razões principais dessa nossa decisão foi um dos ensinamentos do nosso dourado mestre e mentor, Peter Drucker, onde e quando diz o seguinte, aspas, todos concordam que o processo de aprendizado é uma jornada pela vida, permanentemente aberta e receptiva às mudanças. O maior desafio é conseguir que as pessoas entendam isso e coloquem em prática, ou vou repetir. Todos concordam que o processo de aprendizado é uma jornada pela vida, permanentemente aberta e receptiva às mudanças. O maior desafio é conseguir que as pessoas entendam isso e coloquem em prática. Quando Drucker disse isso, ele pressentia, mas ainda não tinha tido a oportunidade de constatar na prática, o grau de obsolescência que todos nós estamos condenados, se não adotarmos os cuidados mínimos para nos preservarmos atualizados. Assim, repito, nasceu a plataforma Perennels, exatamente para oferecer de uma forma permanente uma solução para essa nova realidade. E que traduzimos e sintetizamos este momento do mundo da seguinte maneira. Qualquer pessoa que decida dar uma pausa de duas ou três semanas na vida e dedicar-se exclusivamente a uma vida bucólica e contemplativa, terá uma enorme dificuldade de retornar. Não porque tenha se deliciado com a tal da vida tranquila e calma, apenas pela razão que o trem da vida em velocidade acelerada e que só tende a escalar, não poderá jamais ser alcançado. No admirável mundo novo em que estamos ingressando líquido e colaborativo, todos que imaginarem poder parar por horas, dias, semanas, simplesmente, e porque líquido é o mundo, submergem, afundam, morrem. Muitos tenderão a dizer, mas, Madi, isso é impossível. Como vamos fazer para permanecermos permanentemente conectados, atentos e ligados? Simples. Apenas respeitando nossas naturezas. Da mesma forma que, sem parar para pensar ou tomar qualquer outra iniciativa, testemunhamos nossos corações enquanto vivos. Testemunhamos que nossos corações não pararem de bater, assim como todos nós, respiramos 24 horas por dia e naturalmente. É o que temos feito, é o que temos que fazer em relação à informação, ao conhecimento e à vida. É isso, amigos. Um ótimo dia e estamos de volta por aqui amanhã. Bom dia e até lá. Tchau.